Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, olha onde a gente tá com o Paulão, mano, ruona de terra, se liga, Paulão brabo, se liga essa paisagem, que coisa top, mano, cê é louco, curto demais dirigir em estrada assim, mano, de terra, tamo aqui com o Paulão, já tá meio tudo sujo aí, rapaziada, ó, se liga, pra muitos que curte vídeo assim, pegando ruas de terra, cara, faz mó tempo que a gente não grava um vídeo assim, em ruas de terra com o Paulão, né, então decidi vir aqui nessas fazendas aqui, mano, que tem os lados aqui, ó, dá uma olhada, mano, dá aquele rolezão monstro nas trilhas, então bora saindo no carro vlog aí, mano, daquele jeitão, né, é rapaziada, bora saindo no carro vlog, mano, daquele jeitão, tamo nas ruas aqui, mano, de terra, velho, com o Paulão, cê é louco, o bagulho já tá, tá meio sujo pro lado de fora ali, hein, falar pra vocês, vixi, tá vindo um carro aí, mano, vamos deixar o vidro meio fechado aqui, senão vai encher de poeira aqui dentro, cê é louco, e vamos saindo aí, rapaziada, pra muitos que curte, mano, estrada assim de terra, pra quem não sabe, eu curto bastante dirigir assim, estrada de terra, não sei vocês, tem umas pedrinhas aqui meio traiçoeira, velho, tá medo de furar o pneu aqui do meio do nada, imagina, furar o pneu do meio do nada aqui, ferrou pro nosso lado, hein, cê é louco, umas fazendas gringas aqui, hein, falar pra vocês, pensa nos lugarzinhos top, rapaziada, eu já peço pra vocês fortalecerem o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos, vamos bater uma meta de 700 likes nesse vídeo, será que chega, rapaziada, compartilha pra todo mundo, mano, compartilha pra sua família, compartilha pros seus amigos, mano, aqui é onde os caras fazem negócio de moto, cara, que louco, ó, se liga, se liga nessa vista, os caras rampa de moto ali, ó, muito louco, hein, muito top, cê é doido, eu curto pra caramba lugares assim, rapaziada, no meio do nada, assim, ó, tranquilão, nossa, isso aqui pra mim, mano, é tudo, velho, é tudo, se liga, ali é onde o negócio faz os bagulho de kart, tá ligado, tem uma pista de kart ali, antes os caras faziam drift ali, tá ligado, aí, sei lá o que que deu, mano, pararam com tudo, aí só ficou, acho que o kart e os negócio de moto aqui, descer ele pra baixo ali pra dar uma olhada, dá aquele rolezão com a gente, hein, compartilha o máximo, mano, batemos 15 mil inscritos, rapaziada, cê é louco, Deus abençoe vocês mesmo, que fortaleceu sempre, mano, é sem palavras de verdade pra agradecer, sem palavras mesmo, por tudo, isso daqui é satisfação, mano, obrigado mesmo por tudo aí, e tamo rumo a 16 mil agora, hein, vai chegar logo logo, Nossa, tem uma rua aqui, mano, onde será que sai essa rua aí, cê é louco, o bagulho some, assim, no meio do, 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 no meio da floresta, filha, acho que é o eucalipto isso aqui, hein, acho que é o eucalipto, eu tava pensando em comprar uma bike pra fazer trilha por aqui, ó, acho bem top fazer trilha, ó, curto pra caramba, o que que cês acham, rapaziada, será que eu devo comprar, será que não, o que será que eu devo fazer, hein, faz tempo que a gente não pega uma rua de terra assim com polão, hein, A gente fez um esguicho na mangueira, né, velho, um esguicho na mangueira aí, acho que saiu, tem, eu não sei se eu vou postar esse vídeo primeiro ou depois, mas, vai sair um, saiu um vídeo aí no canal de esguicho aí do, na mangueira, que eu fiz pra lavar o carro com pressão na mangueira, em casa mesmo, vai tá aí o vídeo aí no canal, vai lá, mano, o link vai tá na descrição, e eu vou dar aquela lavada monstra com o jato de água que a gente fez caseiro, mano, caseiro, rapaziada, sem gastar nada, mano, sem gastar nada, apenas com uma tampa de caneta, uma fita de isolar fio e a mangueira, mano, simples, mas, mano, vale muito a pena cês conferirem lá no canal, que o vidinho tá brabo, hein, falar pra cês, mas, ó o boizinho ali, tê, deve ser da hora, assim, morar, assim, num lugar afastado, mano, mó paz, mó tranquilidade, deve ser da hora, hein, ó os caras de bike, estralando, ó os caras das bikes, os caras descem estralando, nossa, maior vontade de pegar uma bike, assim, pedalar com os caras, mano, top demais, cê é louco, até ali pra baixo, ali pra ver, uma vista top aqui, hein, rapaziada, que curte vídeo assim, mano, pegando ruas de terra, então fortalece, ali pra baixo, ali deve ter rio, cara, só pela inclinação, assim, ó, dos morros, e lá embaixo ter, tipo, as árvores acompanhando alguma coisa, assim, certeza que é rio, top é vista aqui, hein, essa estrada aqui some lá pra frente, lá, ó, o negócio vai embora, só que eu não vou lá no fundão, não, cê é louco, vou voltar pra trás, porque a gente tá afastado, hein, da minha city, assim, tipo assim, é dentro da minha cidade, mano, é dentro da minha cidade isso aqui, dentro de Bauruzão, só que, mano, a gente vai pro meio do mato, assim, daqui um pouco, nós tá bem longe, fio, cê vai andando, assim, em rua de terra, quando cê vê, fio, cê andou 100km, só em rua de terra, cê é louco, eu vou até ali embaixo, ali pra ver se é rio realmente ali embaixo, ali, ó, aí a gente vai, ancho, Malboro, esses buracão nervoso aqui, nunca vim, nunca vim aqui pra baixo, aqui, ó, aonde mora a gente, véi, lá no final, lá no final do mundo, cara, cê é louco, vixe, caminhão de boi, caminhãozinho ali, hein, jogar aqui pro lado, aqui, aí, nossa, agora o polão vai encher de terra, cê é maluco, fio, nossa senhora, o caminhão vem estralando, fio, aí, agora o polão encher de terra, cê é maluco, chegar em casa, vou ter que lavar ele mesmo, vai ter jeito não, caminhãozão de terra, nossa, eu nunca desci pra esses lados aqui, hein, que top, que top pra cá, hein, nossa, que louco, olha aí a poeira do caminhão ainda, tá na, tá na ativa aqui ainda, véi, aqui, ó o riozinho aqui, ó, vamos ver, mano, como que é aqui, ah, não, não vai falar que tem um rio aqui, que louco, mano, que louco, vamos ali ver, rapaziada, nossa, que top, mano, olha isso, rapaziada, nossa, muito top, véi, dá pra nadar aqui, dá pra nadar aqui de boa, rapaziada, se liga, nossa, razão o negócio, velho, que top, cara, que top, olha, dá pra nadar ali suave, brabo, rapaziada, brabo, bora voltar pro polão, isso é louco, nossa, o polão já tá cheio de terra, isso é louco, bora voltar, pra cima, né, vamos passar aqui na ponte, passar aqui, vai, chama, fi, nossa senhora, que realizão brabo, dura se essa ponte quebrar, véi, aí os caras ficam isolados, ou tem umas fazendonas brabo ali pra cima, ali, vamos voltar, né, tá pra cima aí, cara, umas pegadonas monstras aqui, hein, parece pegada de boi mesmo, sei que era de onça, fi, cê é louco, nossa, o riozinho aqui dá pra nadar suave, hein, suavão, rapaziada, se liga, olha aí, mano, dá pra nadar de boa, água limpinha, cara, que top, um polão, um polão, vamos subir aí, rapaziada, vamos fechar a janela aqui, senão vai encher de terra, e 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 manhã.